Que bom que você veio, Sakura. Agora sim, podem se inscrever formalmente para a prova Chunin. Só grupos de três podem se inscrever e fazer a prova. Eu não disse antes porque não queria que os outros pressionassem você. Está dizendo que se os outros tivessem decidido vir, mas eu não... Teria sido o fim da linha. Mas isso não interessa mais. Estão todos aqui pelas razões certas. Não te decepcionaremos, Sensei. Estou certo. O que é isso? Nossa, não estamos sozinhos. Sasuke, onde você estava? Que? Nossa, você não tem ideia do quanto eu desejei que você viesse. São vocês. Eu sabia que isso ia ser complicado, mas não achei que fosse ser tão careta. Então os três patetas vieram. Ora, ora, quem diria. Parece que a gangue toda se juntou de novo. Ah, oi, Naruto. Pois é, estamos aqui. Os nove novatos. Isso vai ser divertido. Pelo menos para quem é bom o suficiente para vencer. Certo, Sasuke? Talvez seja melhor vocês baixarem um pouco, Tom. Olhem em volta. Vocês estão dando má impressão. Kabuto. Esse é seu nome? É. Essa é a primeira vez que você faz a prova? Não, é a sétima. Hã? Eu acho que os boatos de que a prova é muito difícil são verdadeiros. Talvez possa ajudá-los um pouco com meus infocartões ninja. Mas o que é isso aí? Esses cartões têm informações de outros candidatos? Individualmente? Pode ser. Ele é Gaara, do deserto. E Rock Lee, da aldeia da folha, se você estiver aí. Cara, não é engraçado? Você até sabe o nome deles. Isso facilita tudo. Eu não saquei o que está rolando aqui. Mas eu vou fingir que saquei. Vejamos. O primeiro é Rock Lee. Essa é a sua primeira vez como candidato, como vocês. Seus companheiros de equipe são Tenten e Nishi e Ryuga. Experiência em missões oito em nível C. E olhem só isso. Uma em nível B como o Genin. Esse cara fez missões B como um Genin. E nunca saiu machucado? Bom, é isso aí. A concorrência vai estar bem forte este ano. Foi quase o suficiente para os perdedores perderem a confiança. Como estarão indo? Até o mais convencido deve estar um pouco assustado. O meu nome é Naruto Uzumaki. E vou derrotar cada um de vocês. Tô certo! Isso! Eu tô bem melhor agora!